Música Estamos de volta com o programa Ponto de Vista A entrevistada de hoje é Samisa Soares Ela é diretora voluntária de marketing do grupo Raio de Sol E já que nós estamos falando em marketing Vamos falar um pouco das campanhas do Raio de Sol Tivemos uma campanha que foi os Amigos do Sorriso E para esse ano de 2011 Quais as campanhas que o Raio de Sol pretende desenvolver? Bem, além das nossas vendas normais das camisetas, das doações Nós temos a feijoada, que é o grande que é da Raio de Sol Nós temos uma feijoada que anualmente ela é feita E a gente está com todo o foco para essa feijoada E hoje nós recebemos também vários convites de pessoas da sociedade Tipo, a gente vai fazer um bazar A gente quer colocar a instituição de vocês como a instituição que vai receber alguma coisa nesse evento Então a gente fica assim A gente não tem muita organização em relação a isso A gente tem a nossa feijoada, que é uma coisa certa E o aniversário do mês das crianças, que também não chega a ser uma campanha É uma coisa lá da instituição mesmo Normalmente o McDonald's sempre trabalha com GAC Faz aquela situação do McDia feliz Tem alguma outra empresa que já está trabalhando com o Raio de Sol nos mesmos moldes do McDonald's ou ainda não? Não, a gente não tem A gente até recebeu uma proposta de uma empresa aqui em Manaus Da Clique Sushi Eles queriam fazer um dia de vender um sushi, um determinado sushi Parecido com essa campanha Mas não idealizamos não, não finalizou Teve também uma campanha que foi, esse ano foi uma campanha parecida Que foi o Prêmio Solidário Que foi com o Plaza Shopping e com o Jornal Mascate Eles fizeram uns cartões que foram vendidos a R$ 2 E colocaram alguns prêmios que algumas empresas doaram Tipo carro, passagens aéreas Estadia em Otervo de Selva, aqui em Manaus Liquidificador, algumas coisas assim nesse sentido E a venda do cartão ia toda para a instituição Mas mais ou menos parecido Não é igual Porque o McDia realmente é uma campanha mundial Exatamente É um valor muito significativo para a instituição Como eu tive a oportunidade de trabalhar voluntariamente no GAC Eu consigo falar bastante sobre essa situação Nós conseguimos no GAC comprar o terreno Que hoje está sendo construída a casa de apoio, a sede Um valor bastante alto Então a gente tem uma verba muito boa O GAC, na verdade, tem uma verba muito boa dessa campanha Falando um pouquinho de doador Vamos dizer, trabalhamos com pessoas com câncer Ou, na verdade, leucemia, que é o câncer no sangue E se uma pessoa se interessar em fazer uma doação da sua medula Como é que ele faz para entrar em contato com o raio de sol? Ele vai no raio de sol ou vai direto no hemoã? Não Essa parte já é com o hemoã O raio de sol só apoia quem já está em tratamento Então, em relação a doar sangue, a doação da medula Qualquer parte dessa parte científica é com o hemoã Pode procurar o hemoã Diz que assistiu o teu programa E ficou curioso, viu alguma coisa da raio de sol E quer saber um pouco como doar a medula Como ser um doador de sangue E aí o hemoã vai te levar a um lugar indicado Onde você vai tirar todas as suas dúvidas Para ser um possível doador Para estar lá ajudando, posteriormente chegando as crianças da raio de sol Até porque a gente sempre que vê A doença sempre dói quando ela está mais perto da gente Às vezes a gente vê, por exemplo, teve o caso agora daquela atriz Da Drica Moraes Que teve leucemia e acabou vencendo Está em tratamento até hoje ainda Verdade E todo mundo quer estar torcendo, orando, rezando Dependendo da religião Por isso que eu estou falando rezando, orando Pela Drica Moraes O que você acha nesses casos Em que uma pessoa famosa Acaba tendo uma doença dessa E acaba mostrando para toda a sociedade Que é possível você encarar de frente Vencer e com felicidade Facilita um pouco o trabalho De empresas Ou, na verdade De fundações E de grupos Como o Raio de Sol Facilita sim Antes de facilitar para as instituições Facilita para o paciente Porque, como a gente estava conversando anteriormente O tratamento Ele precisa que o paciente Esteja bem emocionalmente E se ele não estiver bem emocionalmente A medicação não vai funcionar Então, o paciente vendo Pô, ela conseguiu Ela estava mal Eu também vou conseguir Então, isso também Além de motivar a população Em geral Motiva o paciente também Isso é muito legal Mostrar que a pessoa conseguiu E, assim Eu acredito que abre mais também Para a população A pessoa fica mais curiosa em saber E eu acredito Quando você vê alguma coisa na TV Você pensa logo assim Poxa, e a minha família? Será que pode acontecer? Isso com a minha família? Você já pensa nisso Você já fica mais Mais solidário Você fica mais frágil Em ver aquela situação Então, facilita muito Abre a curiosidade As pessoas começam a questionar A verificar A gente, assim O neguinho da Beija-Flor Ele é parceiro da Raio de Sol Ele esteve aqui Ele esteve aqui Na época que ele estava Com câncer Nós temos até foto dele Aqui no folder E ele foi lá Ajudou Quis abraçar as crianças E está perto Então, eu acredito Que tem um lado positivo Apesar de ser uma coisa Muito dolorosa Para a família Para os amigos Quem está perto ali Mas tem o seu lado positivo Quando a pessoa consegue sair A Patrícia Pilar É um grande exemplo Está super bem Então, a gente usa Até como exemplo Para as crianças Para os adultos Para a mãe Que está ali do lado Às vezes desmotivada Achando que o filho Não vai sobreviver Até porque é ela Que é a companhia da criança Então, a gente tenta usar Aquilo até como exemplo Falando um pouquinho De uma situação Qual foi a situação Que mais me emocionou Dentro do Raio de Sol Nesse trabalho Com crianças com leucemia Foi essa situação do Silvio Do meu esposo Que eu falei A gente foi assim Involuntariamente Entregar o presente Lá para a criança E a criança Estava ali sem comer Não estava reagindo E quando ela viu Ele entrando na porta De Homem-Aranha de vermelho Ela começou a colocar Teia de aranha A querer falar Então, para mim Ali foi um momento único Tem uma outra situação Que vai acontecer agora Eu conseguir uma geladeira A gente vai doar Para uma mãe Então, eu estou tentando Conseguir o carro Para levar Então, eu acho Que também vai ser Uma situação Muito emocionante Porque a mãe Não tinha onde morar Ela vivia Numa situação muito precária Hoje ela vive de aluguel Ela não tem geladeira Agora que ela está conseguindo Arrumar as coisas Além dela ter a criança Com a doença Com a leucemia Ela também tem um filho Que usa droga Então, ela vive uma vida Muito difícil Então, a gente vai estar Indo sábado Levar essa geladeira Para essa mãe Então, eu acho Que também vai ser Um momento muito emocionante Porque é uma coisa Que a gente sabe Que é a necessidade Você ter uma água gelada Na tua casa Às vezes acaba a água mineral Você briga Ah, fulano esqueceu De pedir água mineral Não sei o que E aquela pessoa Que nem a água mineral tem Que é uma água quente Então, a gente vai estar dando Uma qualidade de vida melhor Para essa pessoa É pouquinho Mas eu acredito Que vai ser muito significativo Para ela Samisa Nós temos só mais 30 segundos Deixe uma mensagem Para quem quer apoiar O grupo Raio do Sol Aproveitar a oportunidade Assim, agradecer Todo mundo Todos os voluntários Todos os empresários Todas as pessoas do Emoan Que ajudam a Raio do Sol Porque sem essa ajuda Voluntária A Raio do Sol Não existiria Então, são eles Que fazem a Raio do Sol Sobreviver E estar ajudando Essas crianças Nós só somos Um elo Das pessoas Que ajudam Que doam Então, eu quero dizer Para você Se você tem oportunidade Se você tem um sapato Que apertou Se você tem um leite Na tua casa Que já está para vencer E você não vai usar Ou se você tem oportunidade De dispensar Os teus presentes De aniversário Ou de alguma festa Se você vê Qualquer evento Independente de ser Da Raio do Sol Qualquer instituição Se você vê Qualquer evento Compra Às vezes tem pessoas Que compram Me dá cinco ingressos Que eu vou Não vai Só compra para ajudar Se você tiver oportunidade Compre, ajude Com certeza Você vai ser retribuído Em saúde Em paz Deus vai estar te retribuindo Tudo isso A instituição Não pode te retribuir Vai te retribuir Com a carta de agradecimento Com obrigada Mas a retribuição maior Vem de Deus Então, se você tiver A oportunidade de ajudar Qualquer pessoa Que você vê Que necessita Às vezes eu estou Com doação No meu carro De leite Que é para levar Para a Raio do Sol E eu vejo uma mãe No sinal Segurando a criança Ali Pedindo Eu digo para o meu filho Vai lá Tira duas latas De leite lá atrás E ela pediu Enquanto o sinal Não abre E dá para a mãe A mãe Às vezes se emociona Ali com aquele leite Então, ajude Ajude Que você vai ser assim Você vai retribuir Muito para a tua vida Eu sou uma pessoa Muito feliz A minha mãe tem câncer A minha mãe está muito bem Eu peço assim Que todo esse trabalho Que eu faça Vá em saúde para ela E Deus tem colocado Toda a saúde para ela Então, ajude Ajude sem dor Ajude com amor É importante ajudar E aproveite Para conhecer o nosso trabalho Vamos ajudar a gente A construir esse sonho Que é a casa de apoio Venha ser um tijolinho Procura o João A Nelma Lá na Raio do Sol Que eles vão te receber Te mostrar o nosso trabalho E você vai se sentir feliz Com isso Obrigado, Samisa Se você quiser entrar em contato Com o Grupo Raio de Sol Você pode entrar em contato Através do endereço Que está aqui embaixo E se quiser Seguir o programa no Twitter Você pode nos seguir Através do endereço Twitter.com Barra Rodrigo Volga Ou pode também Mandar um e-mail Para o nosso programa Para fazer uma crítica Um elogio Que nós também Aceitamos Ficamos agora Com a bela voz De Kathleen Nascimento Um abraço E amanhã Eu estou de volta Com a belaz do endereço Com a belaz do endereço Com a belaz do endereço